Música Breaking News CNN Morreu aos 96 anos, a rainha Elizabeth II, a informação acaba de ser divulgada pelo Palácio de Buckingham. A primeira autoridade informada foi a primeira ministra, Liz Truss. O falecimento é comunicado também ao chefe de estado dos 15 países em que a rainha ainda era chefe de estado. Mais cedo, o Palácio de Buckingham, em um comunicado incomum, informou que o estado de saúde da rainha preocupava os médicos. Todos os integrantes da família real foram comunicados imediatamente e seguiram para o castelo de Balmoral, na Escócia, onde ela está. A rainha se reuniu com a nova primeira ministra britânica, Liz Truss, nesta terça-feira, a gente lembra. Truss tweetou mais cedo, dizendo que todo o país estava profundamente preocupado com as notícias do Palácio de Buckingham. Música